Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Oi, meus queridos! Oi, tudo bem? Como vão vocês? Tudo certinho? Olha, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é bastante presente em todos os nossos conteúdos, mas que não é muito fácil de ser compreendido em uma circunstância onde os relacionamentos partem de uma ideia de que cada pessoa é um indivíduo com uma vida própria e separada da vida de qualquer outro indivíduo. É, uma instância, assim, na qual cada um faz da sua vida estritamente pessoal tudo aquilo que achar mais conveniente, segundo os seus próprios critérios também individuais de avaliação e de discernimento de valor. Pois é, o nosso assunto hoje se refere ao caminho de uma grande virada nessa forma de ver, de viver e de se relacionar. Vamos falar hoje sobre o caminho da união. Pois é, mas afinal de contas, o que é unir, não é mesmo? O que é unir? Embora esse assunto não seja muito fácil de descrever em palavras, há situações que as pessoas conhecem e praticam, que é se unir em função de alcançar algum tipo de meta. Porém, essa união é temporária e se a meta saiu do contexto, a união acaba. Pois é, por exemplo, um grupo de atores se unem para apresentar uma peça de teatro ou um grupo de dançarinos se une para apresentar uma coreografia ou ainda duas pessoas se unem na meta de ter um filho, por exemplo. Ou um grupo se une para fazer uma viagem ou até um projeto de trabalho. Enquanto existe aquela meta, o grupo está unido ou as pessoas em questão estão unidas. Todas essas metas, assim que cumpridas, não serão mais motivos para continuarem unidos. Mas será que há uma meta que pode nos unir definitivamente a alguém ou a todas as pessoas? Qual seria essa meta e como adotá-la e também como alcançar essa meta? Então, há um lugar comum entre todos nós. Há um ponto de encontro entre todos. Há um ponto de encontro com o que nós somos verdadeiramente. Há um ponto de encontro com Deus. Há uma realidade imutável com a qual todos se encontrarão inevitavelmente. A realidade é nosso lugar comum e também é nosso inevitável destino comum. A realidade é o que nós somos. E se somos, somos agora e somos sempre. O agora do que nós somos é um eterno presente. E esse eterno presente, por estar sempre presente, pode ser acessado em todos os momentos, em todas as cenas, em todos os relacionamentos. E isso é um lugar que nos une definitivamente. Entende? O presente é algo que você pode acessar a qualquer instante, justamente porque é presente. Então, querer buscar até encontrar a nossa realidade comum é o caminho da união. Essa é a meta real que inevitavelmente será cumprida. Essa é a meta a partir da qual nunca haverá decepção, pois ela é garantida por Deus. A meta de encontrar a nossa realidade, isso é garantido por Deus. Então, quando nos relacionamos, estamos acostumados a trocar ideias. Sabe trocar ideia? Vamos trocar uma ideia aí? Ou seja, a gente acredita que nós estamos nos relacionando porque nós estamos promovendo um trânsito de dados entre quem está se relacionando. Sabe um trânsito de dados? Mas como nós não somos esses dados, a gente transita com dados, mas só que nós não somos esses dados. Então, nós não estamos nos entregando verdadeiramente. Nós estamos entregando dados. Mas como nós não somos os dados, nós não estamos nos entregando verdadeiramente. Entregando os dados, a gente fica só se distraindo com os dados. E também com os processamentos de dados, que constroem julgamentos e conclusões sem compromisso em nos conhecermos de verdade. Conhecer os dados não é conhecer o ser. O caminho da união tem outro propósito. O caminho da união é um caminho no qual buscamos o contato recíproco e onde a referência não é o nosso banco de dados e nem a intenção de que esse banco de dados seja utilizado como base de discernimento. Nossa referência é o que conseguimos aprender e ensinar com a demonstração do real interesse uns pelos outros no intuito de nos conhecermos verdadeiramente. É, a partir disso, não mais nos preocupamos em encontrar discordâncias ou incongruências que justifiquem a separação. Exatamente. Entende? Não, porque aquela pessoa, ela é não sei o que assim, não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente não se preocupa mais com isso. Aí isso justifica uma separação. Isso, é, não vou ficar perto dessa pessoa porque ela é assim, 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 assado. Sabe? Não é assim. Mas nós buscamos, sim, a nossa natureza comum e o real entendimento de tudo que está sendo apresentado a nós para que nós possamos, juntos, corrigir todos os equívocos que tentam nos fazer diferentes e discordantes. É, é um caminho que tem como base o sincero desejo de que sua existência esteja em contato com a existência daquele que está se relacionando com você, sabe? Para que a partir da visão desse lugar comum, que é real em nós, é um lugar que tem em todos, todos nós temos esse lugar comum, para que a partir daí nós possamos sentir uma real sensação de pertencimento recíproco. Sim, é um lugar onde a gente encontra o que nós somos de verdade, o que o outro também é, a nossa real existência. Nesse lugar a gente se pertence, todos se pertencem a todos, entendeu? E é a partir dessa sensação que nós descobrimos o quanto as pessoas são importantes para nós. Para que a partir dessa experiência de ver o quanto essas pessoas são importantes para nós, nós possamos olhar para todas as ideias ou para todos os dados que se apresentam em nosso cenário e compreender essas ocorrências como sendo apenas oportunidades para que nós possamos nos conhecer a cada dia a mais, até que a gente consiga ver que de fato nós somos um mesmo e único ser. E é a partir dessa postura determinada de se unir, é uma postura muito, você está muito determinado em se unir. É a partir daí que nós começamos a encontrar motivos para desejar cada vez mais que essa unidade seja reconhecida e vivenciada, eliminando todo medo e se ajudando reciprocamente na certeza de que nenhum encontro é por acaso e que todas as nossas decisões sobre o que nós queremos aprender em cada momento determinou as oportunidades que vemos se projetando em nossa frente a todo momento. Você escolhe o que você quer aprender e a oportunidade se manifesta diante de você. E é assim mesmo? Nós buscamos a todo momento as soluções para a nossa vida, não é mesmo? Todo tempo a gente está procurando soluções para a nossa vida, para todos os chamados de problemas, desde os mais operacionais até os problemas de relacionamento ou até de saúde. Mas o que nós não costumamos prestar atenção, o que normalmente as pessoas não prestam atenção, é que todas as dificuldades humanas residem apenas no fato de nos considerarmos sozinhos ou separados, tendo que correr individualmente e solitariamente atrás de nossas metas pessoais. Só que o que todos demoram para descobrir é que só há uma questão a ser resolvida, uma única questão ou um único equívoco de base a ser tirado da mente e de todos os relacionamentos, que é a ideia de que somos diferentes, de que somos separados e que nossas divergências em nosso sistema individual de pensamento pode nos separar, como se a nossa realidade estivesse no que nós pensamos e não nos que nós somos, sabe? Que nós somos por toda a eternidade. Esse é o único equívoco que tem que ser corrigido. A ideia de que nós possamos ser diferentes e separados, mas não somos. Então, o caminho para a união verdadeira é o caminho da determinação de eliminar todos os equívocos de percepção e buscar a nossa natureza comum, olhando para todas as cenas e para todos os relacionamentos com plena gratidão por trazerem a todo momento tudo o que nós precisamos para nos lembrarmos de que nunca nos falta nada. Isso mesmo. E o caminho para a união é o caminho que nos faz ter a certeza de que Deus sempre coloca sabiamente, perfeitamente em nosso caminho todas as ferramentas e todos os relacionamentos. Sim, Deus coloca na nossa frente todos os relacionamentos que nos trazem tudo o que precisamos aprender e tudo o que podemos ensinar para quem decidiu pelo que estamos habilitados para entregar em cada momento. Você tem algo para entregar em cada momento. Você está habilitado para entregar algo. Entregue o que te é pedido. Não, nem mais, nem menos. Entregue o que você já tem. E quem fez o pedido de receber aquilo que você tem para entregar estará na sua frente com certeza. Não é por acaso. Sim, entregue. Entregue. Então, gratidão então por essa perfeição e fiquemos então atentos. Não no que podemos julgar como errado ou como motivo de separação e afastamento mas para aprendermos com as precisas oportunidades que todos os nossos irmãos nos trazem a cada momento ao serem a única possibilidade no atendimento a nossos pedidos pelo caminho mais preciso. Tudo que a gente pediu chegou e chegou através daqueles que se aproximaram de nós naquele exato momento. e tudo isso foi muito preciso e tudo isso para tornar o nosso caminho cada vez mais confortável cada vez mais otimizado cada vez mais rápido para voltar para casa. O nosso caminho mais rápido de volta para casa. Exatamente. Aliás, por falar nisso eu queria convidar todos vocês a participarem do episódio de número 100. Exatamente. Daqui duas semanas hoje é o 98, 99 episódio 100. Nosso episódio de número 100 será com vocês. Então eu convido vocês a irem até o Instagram da Coexiste Oficial arroba Coexiste Oficial e contar para a gente você que é ouvinte do podcast Não Dá Pra Desouvir Nós queremos saber o que nesses 99 episódios você ouviu que não deu mais para desouvir. A gente quer muito saber se teve alguma coisa que você ouviu que ficou na tua cabeça que aquilo não saiu ou que você praticou que você experienciou que te ajudou a mudar de sensação interna ou ajudou a ajudar alguém. Queremos saber como você usufruiu desses 100 episódios do podcast e não dá pra desouvir. E que passou a fazer parte da sua vida. Sabe quando você vira uma chave e aquilo passa a fazer parte da sua vida. O que é que foi que você ouviu que não deu mais para desouvir? É isso aí. Vai lá no nosso Instagram arroba Coexiste Oficial e conta para a gente que a gente vai ler aqui no episódio número 100. Isso, a gente vai ler aqui no próprio episódio. A gente vai ler o que você mandou e a gente vai comentar sobre isso. Ok, meus amores? Então, boa semana bom treino fiquem com Deus e com todos os seus produtivos relacionamentos. Sim, aliás como a gente falou hoje no caminho da união manda pra gente isso que você sentiu e é uma maneira da gente ficar mais pertinho. É uma maneira da gente se unir a gente quer saber tudo que você sente que você pensa e como você tem usufruído do nosso conteúdo. Tá bom, meus amores? Então tá um beijo no coração bom treino aí dos seus relacionamentos e até a semana que vem. A semana que vem aguarde o podcast número 100. Beijo. A CIDADE NO BRASIL